E agora vamos continuar dançando, esse sábado é um sábado muito especial e vocês não sabem quem eu trouxe também para vocês dançarem, para vocês matarem a saudade, o príncipe do brega, o príncipe do brega, eu estou passando mal, meu filho, oba Grande Nunes, bom dia galera do auditório, rapaz vocês estão arretados pelo que eu estou vendo, eu vi o maior arretamento de vocês aqui com o Berga e Guerra ainda agora, ou pensa que não estava vendo, estava vendo, olha Manaus está carente de programas assim, inclusive só tem o teu, programa de auditório em Manaus, só tem o teu, bora rochar Manaus, o que tu quer saber? E olha, André, vamos combinar com o Nunes também para ele fazer um programa inteiro, até porque ele foi, o nosso primeiro programa foi com você, você sabia disso? Verdade, eu lembro A gente começou já de pé direito, foi com você, exatamente, é por isso também que esse programa é um sucesso, que ele já estreou com quem? O príncipe do brega, Nunes Bino! Oi! Manaus! Aí! Venha, venha comigo, vem! Oi! Vamos lá! Vamos lá! O príncipe do brega A Rocha Manaus Vem dançar com o Nunes Filho no A Rocha Manaus A Rocha Manaus A Rocha Manaus Vem dançar com o Nunes Filho no A Rocha Manaus Eu sou o Nunes Filho e agora vou cantar Com a amor e a morena você vai dançar No Starlight Show tem a rocha de montão Lá tem tanta gente que parece confusão E lá no Bar da Alba e no Municipal No Bar do Caldeira, que sensacional No Lua do Sertão e no Sítio 33 E lá no Aquário, a rocha é demais A Rocha Manaus A Rocha Manaus Vem dançar com o Nunes Filho no A Rocha Manaus A Rocha Manaus A Rocha Manaus Vem dançar com o Nunes Filho no A Rocha Manaus Eu já ouvi a Rocha no Amarelinho No Açaí Chocube e no Tendahal A Chuteira Rio Negro e no Copacabana No Chapéu Goiânia e pelo Paredão Também ouvi a Rocha lá pelo Cainágua E pelos cultuantes na beira dos rios No Paredão dos carros pelas estações E no Aeroporto dentro de aviões A Rocha Manaus A Rocha Manaus Vem dançar com o Nunes Filho no A Rocha Manaus A Rocha Manaus A Rocha Manaus Vem dançar com o Nunes Filho no A Rocha Manaus A Rocha Manaus Um grande abraço ao meu querido amigo cantor e compositor Gerson Lima Caiu na rede Eu já ouvi a Rocha no Amarelinho No Açaí Chocube e no Tendahal A Chuteira Rio Negro e no Copacabana No Chapéu Goiânia e pelo Paredão Também ouvi a Rocha lá pelo Cainágua E pelos cultuantes na beira dos rios No Paredão dos carros pelas estações E no Aeroporto dentro de aviões A Rocha Manaus A Rocha Manaus Vem dançar com o Nunes Filho no A Rocha Manaus A Rocha Manaus A Rocha Manaus Vem dançar com o Nunes Filho no A Rocha Manaus Caiu na rede É sucesso E por favor E por favor Vem dançar com o Nunes Filho Vem dançar com o Nunes Filho no A Rocha Manaus Oi Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Ai meu Deus, o nosso quarto As lembranças de um passado De um passado Que eu não posso esquecer Ai meu Deus, que saudade que eu sei Me dá um beijo Me dá Me dá um cheiro Me dá Me dá aquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor Me dá um beijo Me dá Me dá um cheiro Me dá Me dá aquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Ai meu Deus, o nosso quarto Ai meu Deus, que saudade que eu sei Me dá um beijo Me dá Me dá um cheiro Me dá Me dá aquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor Me dá um beijo Me dá Me dá um cheiro Me dá Me dá aquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Caiu na rede Sucesso Oi Grande, grande, grande Eu que dou um bom dia Bom dia a todos em casa As meninas aqui já brincaram, dançaram Bom dia a você Bom dia a todos que nos ouvem E nos vê Telespectador Hoje A gente tem dois shows Um aqui na rua TV Na rua Tenente Jurandir Ao lado do Teles Veículo Já fiz divulgação do cara É Sem querer Olha aí Você pode fazer Você manda aqui Temente Jurandir Ao lado do Teles Veículo Subindo ali Não tem rada A entrada é grata Porque é no meio da rua Tá bom Hoje é a partir das nove da noite De lá quando terminar Um zero da noite Eu vou para São Jorge Lá para o aniversário que eu tenho E amanhã Estou no Bado Baixinho Amanhã? É domingo No Bado Baixinho Cadê o Baixinho? Ei Baixinho? Cadê o Baixinho? Eu estou no Bado Baixinho Lá no João Paulo 2 Fica bem no terminal Da linha de ônibus Aí bem do lado do terminal Bado Baixinho Vou estar lá amanhã Bado Baixinho Ah está aqui o Baixinho Rapaz É ele É ele rapaz É Olha não vai esquecer De me pagar hein rapaz Não meu Deus De repente Eu quero fazer uma pergunta Para você E eu queria que você Me confirmasse Eu ouvi falar Eu conversei com o Michael Jackson E o Michael Jackson Você falou Você deu uma de morto E a sua alma Foi lá e conversou com ele Eu conversei Sério Há muitos anos atrás E ele me falou Que ele esteve aqui Na Aria U Tower Na época Teve Teve Daí teve gente Teve sim E esse passe Que ele faz assim ó Ele aprendeu com você Não é bunda não Que é isso É rapaz Pera aí É cara Vamos lá Vamos lá Aí ele me falou Que aquele passe Que você faz Ele só fez desenvolver Para isso né Foi verdade É porque eu faço Desde 1981 Que eu faço isso Olha aí Está vendo gente Desde 81 Que muitas de vocês Não era nem nascida Até o Michael Jackson Aprendeu Olha aí Rapaz Que que é isso Não sei Pelo amor de Deus Meu Deus Está assustador É pra lá Sobrancelho Mas faz o passe aí Rapidinho Por aí Quando as pessoas pedem Inclusive tem academia Que faz também Já tem academia Fazendo Graças a Deus Primeiro você está em pé Aqui com o Paulo Em pé Leva a perna direita Para cá Por favor professores Para vocês aprenderem Lá no Viva Saúde Para ensinar o pessoal Legal Professores Por favor Leva o pé direito Para cá Volta para cá Leva o esquerdo Volta para lá Volta para cá Só tem que abeixar agora E saltar os quadris Tá Esse outro passinho aqui Você tem que sair do chão E esse aqui Esse aqui o menino já sabe Oi É isso aí Até Michael Jackson Se rendeu rapaz Para Nunes Filho Mário Brons Agora conversou Com você Que os comentários Estão bombando Meu amigo André Esse aqui é o novo CD Do Nunes Filho Já está há dois meses Na loja E tem uma mídia na TV Mostrando o novo CD Do Nunes Filho E quem quiser comprar Vai até a loja Disco Laser Só tem uma loja Em Manaus Vendendo disco Porque o negócio Acabou o negócio De gravadora Então só tem uma loja Em Manaus Loja Disco Laser Na Henrique Martins Esquina com Eduardo Ribeiro Lá você adquire O novo CD Do Nunes Filho Então liga para mim O 99202 0693 99202 0693 Liga para mim Se quiser contratar Para show também No seu município Aniversário Casamento Nunes Filho É a dica aqui Do programa Caiu na rede Esse brilhante Vereador E apresentador De TV Nota 10 Para ele É ou não? Glória a Deus É isso aí Foi por aqui É isso aí Foi поверх Pai 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 Tchau, tchau.